Olá, bom dia pra você. Terça-feira, 11 de abril, começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer foi homenageado em São Paulo por entidades líbano-brasileiras. Durante o encontro, ele recebeu o apoio dos empresários libaneses sobre as reformas em curso no país. A homenagem ao presidente Michel Temer reuniu integrantes da comunidade libanesa de todo o país. Segundo os organizadores, o jantar foi a forma escolhida pelos descendentes de libaneses para demonstrar apreço, solidariedade e confiança no presidente Michel Temer, um filho de imigrantes daquele país, como lembrou o embaixador do Líbano no Brasil, Joseph Sayah. E uma homenagem a uma história de sucesso sem igual, a uma jornada de luta que levou um filho de imigrantes ao posto mais alto e mais ilustre desse imenso país. Ao agradecer a homenagem, o presidente Michel Temer disse que o que se celebrava ali era algo maior do que um filho de libanês na presidência da república. Nós homenageamos e celebramos isso sim, uma obra coletiva, uma obra coletiva que é também da comunidade libanesa, uma obra coletiva chamada Brasil. Michel Temer prometeu se esforçar para aumentar os negócios entre o Mercosul e o Líbano. Me esforçarei muitíssimo agora para, senhor embaixador Sayah, para incrementar as negociações para o acordo do livre comércio Mercosul e Líbano. Ficou paralisado um pequeno tempo, mas eu quero agora incrementá-lo. Ao destacar o trabalho da Marinha Brasileira numa missão da ONU na costa libanesa, o presidente lembrou a situação da Síria, país vizinho e com ligações históricas com o Líbano. Eu quero aqui expressar uma preocupação com o nosso vizinho país, a Síria. Eu rogo desta tribuna, eu rogo a Deus que ilumine todos aqueles que habitam a Síria, governantes e governados, e as nações do mundo todo, particularmente os integrantes da Organização das Nações Unidas, para logo tenhamos paz naquele nosso país vizinho. Ao falar sobre o Brasil, o presidente Michel Temer lembrou que o país passa por grandes transformações, e enfatizou que o momento agora é de superação, de encarar desafios, como as reformas, que vêm sendo propostas e realizadas. Eu tenho menos de um ano de governo, mas já realizamos uma ambiciosa agenda de reformas. Reformas, convenhamos, que eram há muito tempo necessárias e que se tornaram inadiáveis. Reformas que já resultaram no aumento da confiança e na retomada dos investimentos, e contam com o apoio dos empresários de origem libanesa. Somente alguém com sua experiência política, tenacidade, talento, poderá conduzir as reformas necessárias e indispensáveis para a modernização da economia brasileira. E durante esse encontro em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a falar da necessidade da reforma da Previdência para garantir o pagamento dos benefícios no futuro. Nós temos um duplo objetivo, adaptar a Previdência à nossa realidade demográfica, tornando-a financeiramente sustentável e salvando-a da falência. E, naturalmente, combater privilégios, fazendo com que todos os que recebem valores salariais ou vencimentos ou subsídios tenham o mesmo padrão para efeito de aposentadoria. Não haverá mais diferenciação entre as várias categorias. Tudo isso que nós estamos fazendo, meus senhores e minhas senhoras, é tudo em favor do futuro, para garantir a igidez das contas públicas, para garantir que os aposentados atuais continuem a receber suas pensões, especialmente para garantir que os programas sociais que nós estamos patrocinando possam continuar e que aqueles mais jovens, no futuro, possam também desfrutar de uma adequada pensão previdenciária. E as reuniões sobre a reforma da Previdência continuam hoje no Palácio do Planalto. Vamos, então, saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. Bom dia, João. Oi, Renata. Bom dia para você também. Bom dia a todos. É isso mesmo. Está marcado, olha só, está marcado agora para as 9 horas da manhã uma reunião aqui no Palácio do Planalto. Essa reunião foi convocada pelo presidente Michel Temer para tratar justamente da reforma da Previdência que tramita lá no Congresso Nacional. Devem participar aí, Renata, líderes da base aliada do governo na Câmara dos Deputados, também membros, titulares e suplentes da comissão especial que analisa o tema lá na Câmara dos Deputados. A gente lembra, são 36 membros titulares e 36 suplentes nessa comissão especial lá na Câmara dos Deputados. Também devem participar aí ministros, como o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilho, o ministro da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, além do presidente da comissão lá na Câmara, o deputado Carlos Maru, e do relator da proposta de emenda à Constituição, da reforma da Previdência, o deputado Arthur Maia. A gente lembra, inclusive, Renata, que o deputado Arthur Maia, o relator, ele anunciou na semana passada que com a chancela do governo federal, com a chancela do presidente da República, ele está promovendo ajustes em cinco pontos dessa PEC enviada pelo Executivo ao Congresso Nacional. Esses cinco pontos são as regras de transição, a questão das pensões, da aposentadoria rural, do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e também as aposentadorias especiais de policiais e também dos professores. O deputado Arthur Maia, o relator Arthur Maia, ele não antecipou exatamente que ajustes são esses que estão sendo feitos, mas garantiu que a espinha dorsal da reforma da Previdência, ela será mantida, ele diz que está discutindo com as bancadas esses e outros pontos, esses ajustes e outros pontos da reforma da Previdência e deve apresentar o relatório na semana que vem. Então, esse relatório do deputado passará a ser analisado pelos parlamentares, será votado lá na comissão para então seguir para o plenário da Câmara dos Deputados. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, João, pelas suas informações ao vivo, e nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia, e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.